Olá, crianças! Tudo bem? Aqui é a tia Bia, professora de expressão corporal. Sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje nossa aula vai ser muito divertida, nós vamos fazer duas dancinhas bem legais, tá bom? E para nossa aula de hoje nós vamos precisar de uma caneta para a gente fazer um desenho de um círculo na nossa mão. A tia já fez aqui, tá bom? Então nós vamos fazer esse círculo na mãozinha direita, que é esse lado aqui, ok? E o lado esquerdo vai ficar sem nada. Então o lado que tem um círculo será o lado direito, o lado que não tem um círculo será o lado esquerdo, para nos ajudar a lembrar, porque durante a nossa dança vai pedir para pular para um lado, vai pedir para pular para o outro, para mexer um lado, para mexer o outro. Então, para ajudar a gente a lembrar qual que é o lado certo. Combinado? Então pega a sua caneta, faz o seu círculo aí e vamos começar a nossa dança. Então vamos lá, crianças! Separa aí um espaço aí na sala da sua casa, bem legal para a gente começar a nossa dança. Vamos lá? Mão direita na frente, mão direita atrás, mão direita na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Mão esquerda na frente, mão esquerda atrás, mão esquerda na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Mão esquerda na frente, mão direita atrás, mão direita atrás, mão direita na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Ombro esquerdo na frente, ombro esquerdo atrás, ombro esquerdo na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Põe a barriga pra frente, a barriga pra trás A barriga pra frente e mexendo sem parar Roda, roda, roda e não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Pé direito na frente, pé direito atrás Pé direito na frente e mexendo sem parar Roda, roda, roda e não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Pé esquerdo na frente, pé esquerdo atrás Pé esquerdo na frente e mexendo sem parar Roda, roda, roda e não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Põe a cabeça na frente, a cabeça atrás A cabeça na frente e mexendo sem parar Roda, roda, roda e não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Muito bem, crianças E aí? Gostaram dessa dança? Ela é muito divertida, né? Mas ela cansa? Vocês conseguiram diferenciar o lado direito do lado esquerdo? Lado direito da bolinha? Lado esquerdo sem a bolinha, né? Agora nós vamos fazer mais uma dança Só que essa dança ela pula, ela gira Ai meu Deus! Estão preparados? Então vamos lá com a Tia Bia Pra frente e pra trás Vamos pular Pra frente e pra trás Vamos rodar Pra frente e pra trás Mexendo as mãos Pra frente e pra trás Tocando o chão Esquerda, direita Esquerda, direita Vamos pular Esquerda, direita Vamos rodar Esquerda, direita Mexendo as mãos Esquerda, direita Tocando o chão Esquerda, direita Pra frente e pra trás Esquerda, direita Vamos rodar Esquerda, direita Mexendo as mãos Esquerda, direita Tocando o chão LALALA 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 Muito bem! E aí? Gostaram dessa? Também conseguiram fazer tudo igual a música falava? Nossa, mas essa cansa, hein? A tia tá até suando! Bom, crianças, a nossa aula de hoje foi essa Eu espero muito que vocês tenham gostado E eu espero vocês na próxima aula Um beijo da tia Bia Até a próxima! Tchau!